A Convenção nº 87 da OIT trata de questões relativas à liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização. Corresponde à conduta que contraria a liberdade sindical à previsão pela legislação nacional dos países membros da OIT, a restrição em relação à aplicação das normas da Convenção às Forças Armadas e à Polícia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 9,1. A medida segundo a qual as garantias previstas pela presente Convenção se aplicarão às Forças Armadas e à Polícia será determinada pela legislação nacional.